É difícil saber quem vai ganhar, se a Suzano ou se a Piracicaba. Mas daqui a pouquinho nós voltamos. Aguardem depois o comercial. Não perca o alegre e divertido Show de Canouros. Um programa onde tudo pode acontecer. Hoje, às 8 da noite, no programa Silvio Santos. Camisa de Flamela, 1990. 2,490. Calça Star Wash, 2,490. Em três pagamentos, pelo preço à vista. Pernambucanas. Quem é que sempre sabe como é que se faz aquelas coisas tão gostosas e que sempre faz mais? Sempre usa Dorian e faz com muito carinho um pão de queijo bem gostoso usando esse quentinho. Quem é que faz tudo com amor e põe na mesa o melhor sabor? Aqui tem Doriana, a gente logo vê e os elogios são todos pra você. Doriana, agora ainda mais elogios pra você. Agora mais elogios pra você. Todos os domingos o baú distribui milhões em prêmios na TV. No qual é a música, na corrida e no sensacional olho na TV. Você também pode ser premiado. Compre o carnê do baú e pague pontualmente as suas mensalidades. E se você estiver atrasado, põe em dia e volte a concorrer todos os domingos na TV. No qual é a música, na corrida e no sensacional olho na TV. Mas lembre-se, só o carnê do baú em dia garante os seus prêmios. No teatro, no cinema, vivi mil personagens. Na vida mesmo, sou sempre um. Mineiro, com todo orgulho. Agora, tirar de Minas a minha terra, o triângulo, é tentar rasgar uma página da história. Separar nossas raízes, é matar o nosso passado. Isso dói, porque Minas é um ponto. Nasci mineiro e vou morrer mineiro, se Deus quiser. E os constituintes deixarem. Um LP histórico. Mais de meio século de música sertaneja. LP documento. Gravações originais, em discos e fita. SBT loop song. Quando você é atendido com má vontade, você perde tempo, paciência e o bom humor. No Cé, você vem sempre em primeiro lugar. Cé Supermercados, a vez do consumidor. Que cara, Marcelo! E aí, pai? Puts, não devia ter ido naquela festa, viu? Ressaca! E não goza não, que tá doendo. Me disseram que tinha um remédio que curava a ressaca. Eu fui e tomei. E não curou? Me atacou o fígado. Aí você tomou remédio pro fígado? Tomei. E? Me atacou o estômago. Tomou remédio pro estômago? Tomei. Me atacou a cabeça. Tremenda dor de cabeça. Pois agora que vai atacar o velho pai aqui. Por quê? Estomalina, meu filho. Estomalina? Claro, rapaz. Estomalina é um remédio natural. Ele não tem contraindicações, porque ele é feito com ervas medicinais. Estomalina, rapaz. Fala com teu pai. Opa, vamos lá. Hum, é bom que tem gosto de remédio natural. Claro, agora você vai pra tua festa. Vai tomar o choppinho que você quiser. Mas olha, sem exagero, hein, cara? Aí, garotão. Os coroas estão certos. Estomalina é ótimo. Nesta segunda, humor inteligente é aqui com a gente. O açougueiro que tem nojo de carne. E eu, colocar as minhas mãos em perna de boi, você me importa. Múcio, o homem de opinião. Opinião é o primeiro mesmo. As confusões daquele locutor. E atenção, muita atenção, notícia de última hora. Washington e Jefferson, os encanadores educados. O Sear Homem. E a volta de Rúlio Flores, o comunista espanhol. Eu não sou ni espanhol, ni colorista. Eu sou anarquista vasco. Veja o Gordo, nesta segunda, às nove e meia da noite. Tem procura, acha que... Vejam hoje, a partir das nove e meia da noite, no Show de Calouros, o encontro de Silvio Santos e Antônio Hermínio de Moraes, que foi transmitido pelo Noticentro do SBT. E a partir da noite, no Show de Calouros, o encontro de Silvio Santos e Antônio Hermínio de Moraes 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 e Antônio Hermínio de Moraes.